O mesmo perfume cheira diferente em diferentes pessoas porque cada pessoa tem um cheiro. É a sua assinatura olfativa e depende do que se come, da idade, dos hormônios, da saúde. A fixação ou durabilidade de uma fragrância está relacionada com o tipo de família olfativa. Notas doces como resinas, baunilhas, fava tonka são muito duradouras e compõem a base de fragrâncias florais orientais e ambaradas. Porém, tem menos frescor e brilho. Perfumes amadeirados têm uma longa duração, especialmente quando combinados com notas de âmbar e especiarias quentes. Perfumes muito frescos, radiantes, onde as notas cítricas e florais leves se destacam, duram um pouco menos na pele, mas dão uma leveza e um brilho que os perfumes mais pesados não oferecem. Mas não se prive do frescor, basta repassar algumas horas depois. Outro ponto importante é a hidratação. Uma pele seca, além de frágil, absorve menos o perfume. Sempre experimente a fragrância na sua pele e veja-se da match. Um perfume cumpre seu destino quando encontra uma pulsação, um calor, um cheiro. E quando eles se combinam, ele irá revelar coisas sobre você que você nem sabia. E quando eles se relacionam, parabéns! Obrigado.